Pessoal, meu nome é Hernandes, sou professora de Física. Boa tarde, Alanis. Nós estamos aqui para divulgar o nosso trabalho, que faz sempre com ciências, ensinando, e queremos que vocês compartilhem com vocês o que a gente fez. Qual o nosso projeto, como ele funciona? Nosso projeto funciona em ajudar crianças da PAI a fazer a reabilitação motora delas, fazer a fisioterapia delas. Elas vão ver o super-herói fazendo o programa Blender, de 3D, vão ver o super-herói fazendo o que elas estão fazendo, e vão se tornar a fazer isso. A gente passou praticamente o ano inteiro trabalhando, conhecendo a ferramenta, desenhando, modelando em 3D, usando, aprendendo a interagir com o Kinect, que é um montador de videogame que a gente conhece, e a gente deu um outro uso para ele. O que você está fazendo o seu parque Disney em março, basicamente? O que você achou do programa? O que você achou de desenhar em 3D? O que você achou da interação? É uma experiência muito boa em saber que você está fazendo uma coisa que é legal aos outros. Galera, a gente conta com vocês, porque esse vídeo a gente vai focar para que vocês assistam, conheçam o projeto. Semana que vem nós estaremos em Foz do Ipaço apresentando esse projeto, no Instante da Ficiência. Contando com a participação, quem puder assistir lá, presencialmente, vai poder mexer. Vai ser um super-hói por um dia. Quem não puder, assista o vídeo, que a gente vai colocar durante a semana vários vídeos de desafio. Inclusive, você vai... Eu vou desatear ele e eu dançar ele. Então, ela vai ter que dançar alguma coisa aí, porque ela é quietinha, só agora. Porque vocês vão ver que eu não é tão quietinha assim, não. Beleza, galera? Eu também não. Obrigado por hoje. Valeu. Obrigado por hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho